Capacitar e engajar todo o seu time agora ficou mais fácil do que nunca. O app Staufen Smart Learning foi criado pensando na praticidade e no engajamento dos nossos treinamentos corporativos, oferecendo uma solução que garante autonomia de aprendizado à sua equipe. Na palma da sua mão, em qualquer lugar ou a qualquer momento, você terá acesso a todo o conhecimento do time global da Staufen. São inúmeras as vantagens de você aderir ao Mobile Learning, essa nova tendência de aprendizado autônomo. Vantagem número 1. Interatividade. O ambiente de comunicação e de troca de conteúdos permite aproximação com o aprendiz. Número 2. Atualização. Possibilidade de novos conteúdos a qualquer momento. Número 3. Trilha de aprendizagem. Diversos formatos para uma capacitação eficiente, com vídeos, minigames, podcasts e muitos outros recursos. Número 4. KPI's no dashboard. A coleta de métricas dos colaboradores possibilita ao gestor acompanhar o desenvolvimento e desempenho de toda a sua equipe. Por último, a vantagem número 5. Educação personalizada, que respeita a experiência individual de cada aprendiz, que constrói e assimila o conhecimento no seu próprio ritmo e a sua maneira. Deu para entender porque não dá para ficar de fora dessa grande novidade, não é mesmo? O app Stalking Smart Learning está disponível no formato padrão, com treinamentos que já são um sucesso em nossa plataforma online, traduzidos para a linguagem mobile ou em formato customizado para atender às suas necessidades. Fácil, prático e intuitivo. O app Stalking Smart Learning utiliza a estratégia de gamificação, fazendo com que a experiência do usuário se torne mais leve e dinâmica. Além disso, a navegação dos conteúdos por trilha de conhecimento impulsiona o aprendizado e incentiva o progresso. Quer experimentar essa grande novidade agora mesmo? Entre em contato com a gente. Vai ser um prazer ter você junto conosco nesta nova jornada. O aplicativo já está disponível para download na App Store e na Play Store.